Se alguém passar por ela, fique em silêncio Não aponte o dedo, não julgue tão cedo Ela tem motivos pra estar desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto desprezo Que até Deus duvida Que chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida a amores de quinta É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos ser vergonha pra família Cada um que passou, levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou, ela vende na esquina Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, maquiagem, a prova d'água Hoje você me vê assim e troca de calçada Só que amada muito mais do que um nojo na sua cara Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, salto 15 mil e sai Hoje você me vê assim e troca de calçada Mas se soubesse o texto da história Me abraçava e não me apedrejava É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos ser vergonha pra família Cada um que passou, levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou, ela vende na esquina Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, maquiagem, a prova d'água Hoje você me vê assim e troca de calçada Só que amada muito mais do que um nojo na sua cara Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, salto 15 mil e sai Hoje você me vê assim e troca de calçada Mas se soubesse o texto da história Me abraçava e não me apedrejava Hoje você me vê assim e troca de calçada Mas se soubesse o texto da história Me abraçava e não me apedrejava